Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem É de 250, agora, AJ, Luiz The Best Reculei o meu som, tô afim de moer Quero cair na barra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana, eu já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa, eu já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz, hein, hein Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz, hein, hein Chama no pincel, bebê É o Zagro Boy, Paulo Pires Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na barra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana, eu já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa, eu já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz, hein, hein Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem É do 250 agora É hoje que eu vou te laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz, hein, hein Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e toma, toma, toma É o pau, o pires e os acampões É nóis E todo mundo fala quem não presta é ela Mas esse corpo empelado na minha cama quem me dera Mas vale uma safadeza sincera Do que ela ilude e eu e eu ilude ela E bronzeada nesse pedacinho de sorte Coragem eu tenho que eu não tenho, não é sorte É do 250, Aurora Ray J, Luiz The Best Com uma princesinha dessa de decote e marquinha A minha língua trabalha a noite todinha A minha língua trabalha a noite todinha Eu com uma princesinha dessa de decote e marquinha A minha língua trabalha a noite todinha A minha língua trabalha a noite todinha Isso é uma loja pisadinha, me chama no piseiro, eu faço a barreira E todo mundo fala que não presta é ela, mas esse corpo empelado na minha cama quem me dera Mas pare uma safadeza sincera, porque ela ilude eu e eu ilude ela E bronzeada nesta na cima de sorte, coragem eu tenho que eu não tenho mais sorte Um amigo meu me perguntou se eu vou pegar, eu só não pego se ela não deixar F-250 Aurora F-250 Aurora A minha língua trabalha a noite todinha, a minha língua trabalha a noite todinha Eu com uma princesinha dessa F-250 Aurora A minha língua trabalha a noite todinha, a minha língua trabalha a noite todinha Tô pequeno, chama no abração Essa é diferente Chegou na vaguejada uma novinha diferente Com cabelo alisado e um vestido e destete Falou que era solteira e logo colou na gente Mas o seu namorado apareceu de refém Aí não novinha, aí você vai acabar comigo Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado F-250 Aurora AJ, Luiz The Best Como é que pode, hein? Vingança para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Chegou na vaguejada uma novinha diferente Com cabelo alisado e um vestido e destete Falou que era solteira e logo colou na gente Mas o seu namorado Mas o seu namorado apareceu de refém Aí não novinha, aí você vai acabar comigo Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto Misturou-se com meu pranto e no meu coração Chuva grossa de saudade, gente de solidão Tô mergulhando de amor no oceano de paixão Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vento da minha janela, chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Uh, 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 uh A chuva passa depressa, água de minha saudade E resplandecer meu peito, o sol da felicidade F-250 Aurora Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Vento da minha janela, eu vou molhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo no meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar É Júnior, bota gravando tudo, meu irmão Tática, balança, balança E tome shot, e tome shot Agora se apaixonar com o Japãozinho É dois, é Chefe F-250 Aurora Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pôr e outro zero da morena Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de DRE Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pôr e outro zero da morena Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de DRE Tudo nessa vida, um preço e paga E aí só saiu o cara pro Japãozinho Ela me deixou na noite passada E levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã E agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pôr e outro zero da morena Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de DRE Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pôr e outro zero da morena Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de DRE E é bomzinho Bota pra bater no paridão, mais um repertório Se baixei, ramou no bichão Vai, vai, é que leva em Silva As vezes fico pensando porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que se quer lembrar de mim É um viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só é estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo, queima doce feito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acaba em cinza apagando nosso amor EP 250 Aurora Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só é estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua São meus dias diferentes, nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só é estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua São meus dias diferentes, nasce só saudade sua Quero mandar um forte abraço nosso amigo Arthur Monteiro Tamo junto garoto, chama no forró Chamando o forró Você me deixou porque eu andava de busão Mas olha as volta que dá esse mundão Eu encontrei com alguém que não me deixa na mão Ela me leva pro forró Ela me leva pro forró, nunca me deixa sol Já estará agarradinho, tá carona de graça E no final do forró, nunca me leva pro forró Eu te amei Tu não quis Aí eu me apaixonei pela novinha da Bis Eu viciei na novinha da Bis Aonde ela vai, eu vou na garophinha dela Aonde ela vai, eu vou na garophinha dela Tu não quis Agora eu tô de love com a novinha da Bis Da onde vai, eu vou na garophinha dela Da onde ela vai, eu vou na garopinha dela Tu não quis, aí eu me apaixonei pela novinha Gabi Você me deixou porque eu andava de mozão Mas olha a solta que dá esse mundão Eu me encontrei com alguém que não me deixa na mão E ela me leva pro forró, nunca me deixa só Dançar agarradinho, tacarona de graça E no final do rolê ainda me deixa em casa Eu te amei, tu não quis F-250, Aurora Eu te amei, tu não quis Aí eu me apaixonei pela novinha Gabi Eu vinciei na novinha Gabi Pra onde ela vai, eu vou na garopinha dela Pra onde ela vai, eu vou na garopinha dela Não quis, o doutor Ivan tá com a novinha Gabi Olha pra onde ela vai, eu vou na garopinha dela Pra onde ela vai, eu vou na garopinha dela Não quis, aí eu me apaixonei pela novinha Gabi Tão tudo bem Alô, maçal Hora de homens Louca DJ Puxa meu patão F-250, Aurora AJ, Luiz The Best Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspensa, eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Entre aquele sorriso começou a atração Convidei ela pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contra dança, surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, o trem tá ficando bom Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Pé, pé, pé E leva o surf no morro Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você Os vei, vai ficar contente em te conhecer Ó, chicota, 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 chicota Júnior, bota gravando tudo ao vivo Hey, hey F-250, aurora Aquela noite saudosa, para mim não volta mais Já vi menina jeitosa, paz igual, essa é demais Com o vestido vermelhinho, laço de fita atrás Aquele rosto coraco que realçava demais Menina, esse seu jeitinho machuca os rapaz Em nome de RTM, entretenimentos e Xandão Produções Guilherme Silva, ao vivo, meu irmão É TVT, velho Aí, puta, o fim da história eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá, muitas coisas têm passado Eu falei com o pai dela, já ficamos dominado Pusemos as alianças, registrou nosso noivado Agora estamos esperando, é o prazo marcado Isso é TBT, Guilherme Silva, meu irmão Só pra relembrar os velhos tempos Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Toma novinha Eu terminei faz pouco tempo E tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gojoso pra não criar sentimento Mas cuida com quem vai postar Com quem vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das falhanas que cê vai comer Eu tô emocionado em qualquer gama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Eu terminei faz pouco tempo E tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gojoso pra não criar sentimento Mais cuidado com quem vai postar Com quem vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das paradas que cê vai fazer F-250 Aurora Em qualquer gama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não emocionar em qualquer gama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante F-250 Aurora AJ, Luiz The Best Esse posto é o mesmo do comercial da TV Abastece, nem me fale, nem álcool Porque eu vou voltar a beber Ô seu frentista, o que eu passei essa noite Não queira saber A mulher que eu amo está me deixando Eu nem sei porquê Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar F-250-Aurora O mundo comercial da TV Abastece, nem me fale, nem álcool Porque eu vou voltar a beber Ô seu frentista, o que eu passei essa noite Não queira saber A mulher que eu amo está me deixando Eu nem sei porquê Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar Se o meu carro parar na estrada E se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo meu peito no bar Essa moça de amor me alucina Ela sabe como judiar Vou até beber gasolina Vou até beber gasolina Vou até beber gasolina Se essa menina pra mim não voltar F-250 Aurora F-250 Aurora AJ AJ Por que você desistiu Por que você desistiu Por que preferiu vazar Por que você não quer voltar Por que você preferiu ser ex Virei? Virei colecionador desses porquês Seu vaqueiro francês Seu vaqueiro francisco silva O vaqueiro abençoado por Deus A gente mete, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mentir A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que você desistiu Por que você desistiu Por que você desistiu Por que preferiu vazar Por que você não quer voltar Por que se preferiu ser ex Virei colecionador desses porquês Por que você desistiu Por que você não quis ficar Por que você não quis ficar Por que você não quis tentar Por que você desistiu Por que você desistiu Por que preferiu vazar Por que você não quer voltar Por que você não quer voltar Por que se preferiu ser ex Virei colecionador desses porquês Tchau, tchau E essa aqui é pra relembrar os velhos tempos, pra todos os apaixonados E vem assim ó Vai, vai, vai Guilherme Silva Aô, musicão E tira o pé, tira o pé, tira o pé Segue lá em cima, pra tocar no seu coração F-250 Aurora AJ, Luiz The Best Quem é o dono dos seus olhos? Quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono dos seus olhos? Quem é, quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta E mexe com seu sentimento E mexe com seu sentimento Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Sei que eu sou sua paixão Sei que é de mim que você gosta E mexe com seu sentimento Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Me dá mais uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Um abraço pro meu grande amigo Robério Tamo junto, meu irmão Um abraço pra você e sua família Que curte, grande, sirva Joga na pegada Joga na pegada, negro Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta E mexe com seu sentimento Toco no seu coração Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Sei que é de mim que você gosta E mexe com seu sentimento Toco no seu coração Me dá mais uma noite de prazer Eu quero prova pra você Que eu sou sua paixão Que eu sou sua paixão Que eu sou sua paixão Se é francinho do seu raio Que eu sou sua paixão Hoje eu sou sua paixão Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Toda vez que eu sou sua paixão Eu sou sua paixão Eu sou sua paixão Eu sou sua paixão E puxou sua paixão Se eu sou sua paixão 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 Eu sou sua paixão